E aí, minha nega, cê tá boa? Tô falando baixo porque já tá de madrugada e eu não quero acordar minha vizinha, não é mesmo? Amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo com maquiagem que eu tô um pouco viciada. Eu sempre quando apareço com esse olho, vocês me perguntam o que é que eu tô usando, o que é que eu fiz. Tô assim, uma olhada aqui, joga lá o grande amizinho pra dar aquele chá. Então, eu vou fazer. Eu já me dei cola aqui que eu esqueci de pegar meu cílio, mas não tem problema, vamos começar maquiagem. Na hora de pegar o cílio, a gente volta. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma fita. A única fita que eu tenho aqui em casa é essa aqui. Meio que não, esse isolante. Eu não sei o que que eu tenho, então... Que dificuldade pra cortar. Eu vou botar aqui na mão pra tirar um pouquinho da cola pra não arrancar a minha pele fora. Eu vou colocar aqui. Porque eu vou fazer meio que um delineado com um lápis. Então, tem que ter aqui uma... Tem que delimitar, né? Porque senão eu cago tudo. Então, vamos lá. Pronto. Que linda, querida. Esse vídeo vai ficar um arraso, hein? Um espetáculo. Voltei e vou colocar um catíaco na minha base aqui na pálpebra. Depois eu mostro a base que eu tô usando. Pra dar aquela igualada na pálpebra, né, gente? Pra não ficar com a pálpebra desfalcada, coitada. Então, coloco aqui um pouquinho. Coloco do outro lado. E vamos começar. A paleta que eu vou usar, a maquiagem, vai ser uma maquiagem toda... Isso aqui tá muito estranho. Toda... Como é que é o nome disso, gente? Cintilante. Uma maquiagem cintilante. E a paleta que eu vou usar vai ser essa daqui, ó. A Fantasy. Ó. De Ruby Rose. Tem umas cores bem bonitas aqui. Mas eu vou fazer um tom meio que dourado. Sabe? Não vou fazer assim, meio dourada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Nossa, em casa tá com maravilhosa. Eu vou pegar esse tom aqui, ó. Que é o marrom mais escuro. E vou aplicar aqui, assim. No canto do olho. Aí vem aqui dando uma esfumada na pés da sobrancelha. Aplico ele também aqui no canto de dentro do olho também. Estou gostando muito de fazer essa maquiagem, gente. Esses pontos de luz e tudo mais. E tarará. Ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem direitinho. Peraí, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Chega mais perto. Viram? Agora eu vou fazer isso aqui do outro lado. Eu aplico aqui meio na diagonal. Vocês estão vendo? E deixo o meio sem nada. Porque no meio eu vou aplicar a sombra mais clara. Aí agora eu venho com esse dourado aqui, ó. Que é um douradão. Enfim, é um aqui dentro, gente. É complicado, viu? É complicado. Aí aqui eu passo esse dourado. Que é divino. Gente, eu acho que fica maravilhoso. Ó. Eu amei. Mas calma. Porque sem uma pele, nenhum olho é bom. Aí agora eu venho com esse lápis aqui, ó. Também da Ruby Rose. E ele é assim, gente. Ele é muito macio. Muito macio. E daí eu venho aplicando ele aqui, ó. Rente aos cílios. Daí eu venho com um pincel. E venho esfumando ele. Foi um lado. Agora eu faço a mesma coisa do outro. Tudo ajuda. Tá vendo que o delineado não fica mais perfeito? A gente vem aqui esfumando. E tudo fica uniforme. Essa é uma ótima dica pra quem não sabe perfeitamente delinear o olho. Mas quer usar o olho delineado? Agora chegou a hora de tirar. Tcharam! Depois eu vou acertar mais um pouquinho aqui com o corretivo. Tcharam! Isso aqui ficou mais perfeitinho. Isso aqui ficou um pouco zoado aqui. Mas dá pra consertar, minha irmã. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Com esse meu quarteto de sombra da Ruby Rose. Sobrancelha aí que já tá, coitada. Mas última. Tá feio, tá sujo. Mas eu amo num nível que eu não sei explicar. E daqui a pouco eu termino de fazer o olho, tá gente? Cola o cílio. Antes de você pôr da sobrancelha, você passa a base pra facilitar a sua vida. Depois você passa a sobrancelha e eu engolio a barriga aqui. Agora eu vou passar minha máscara de cílio. Essa aqui é Power Volume. Então eu aplico ela aqui. Daqui a pouco eu vou acertar esse delineado. Que eu tô vendo que ele tá meio esquisito. Não tem problema. Agora vamos para pele. Que é um olho. Sem uma pele, gente. Não é um olho, né? Seu olho aqui e você pensa, tá ridícula. Tá passando vergonha. Então o que que eu vou fazer? Vou aplicar minha Natural Look Chocolate 1 com a Beige 6. Vou misturar aqui na minha mão. E aplicar no rosto. E vou misturando de pouquinho em pouquinho pra não sobrar produto, sabe? Pra não ter desperdício. E ó, as marquinhas de espinha já somem. Como num base de mágica. Aí agora aqui na testa a gente tem que como? Desviar aqui da sobrancelha. Olha como deu uma excelente cobertura, gente. Agora eu venho com o Naked, que é um corretivo. Esse aqui é um bem antigo. Da Ruby. Ele foi uma das primeiras coisas, assim, fora base, né? Que eu testei. E eu passo uma quantidade boa. Porque a gente quer cobertura e iluminação. E venho com a mãozinha bem de leve e espalhando. Pronto, tudo devidamente espalhado. E eu vou te contar um troque. Nessa minha olheira aqui. Vocês estão vendo que essa minha olheira é meio funda. Vocês conseguem ver que tem tipo uma bolsa. Olha aqui, tá vendo? Pra, gente, a única forma que eu descobri de tirar essa olheira é assim, ó. Vou pegar o pó solto da Ruby Rose. Esse aqui é o Bright. Ele é o cor 4, banana. E eu pego com uma esponjinha em queijinho, né? Esponjinha assim. E vou aplicar aqui, ó. Aplico aqui embaixo também. Eu sempre aplico aonde eu fico mais oleosa. Mas eu vou fazer só de um lado, pra vocês verem a diferença. Agora eu venho com um pincelzinho. E venho tirando o excesso e espalhando pro resto do rosto. Olha como agora a minha pele parece muito mais plana do que aqui. Olha só. Vou agora aplicar do outro lado, né? Agora eu venho tirando o excesso e espalhando pelo resto do rosto. Passo um pouquinho de pó aqui em cima da sobrancelha. Prontinho. Agora, antes de terminar a pele, eu vou fazer parte de baixo dos olhos. Porque senão parece que meu olho fica muito esquisito. Eu acho que por que eu vou passar lapis de olho? Cara, não tem tempo que eu não passo lapis de olho. Que eu vou passar. Pronto. Agora sim. Passar um pouquinho por fora também. Agora sim eu venho esfumando isso aqui. Nossa. Que gata, garota, mulher, garota, menina. Olha que... Gente. Olha a diferença. Vou vir com o cintilantezinho aqui e passar aqui na parte de baixo. Gente, eu amei. Vou passar a máscara agora nos cílios inferiores. Pronto. Agora eu vou fazer o contorno, né? Porque tô com a cara chapada. Sem contorno nenhum. Normalmente eu faço contorno em creme antes de passar o pó. Mas dessa vez não fiz. Então vou passar o contorno em pó. O contorno que eu vou usar é este daqui. Que é maravilhoso, né? Vou usar essa cor. Passo aqui na bochecha. Porque eu quero passar bastante. Quero ficar com a cara fina. Esfumar bem pra não ficar mais chinelada. Ou melhor, ficar mais chinelada de respeito. Do lado de cá. Na testa. Que eu sempre falo que é muito importante. Porque dá muita diferença. E agora eu vou passar um brush. Um brushzinho pra dar uma saúde. Pra dar uma cor, pra dar uma boneca. O negócio da riqueza. E o brush que eu vou usar é dessa paleta. Aqui. Esse laranjinho aqui, ó. Coisa mais regata garota. Esse aqui, essa paleta é o artistic cheek. Toda bem linda ela. Pegar um pouquinho. Passar um pouquinho do pincel de pó. Pra diminuir a chinelada, né? Porque ficou um negócio bem gritante. E agora vamos pra parte do iluminador. Que é novo. É um lançamento de Ruby Rose. Coisa de louco. Ele se chama To Glow. Esse aqui é da cor 6. Spice. Ele é um dourado. Minha irmã. Que você vai ver agora. Eu vou passar aqui pra vocês verem. Gente, olha isso que maravilhoso. Ai, meu Deus. Ele é muito lindo. Vou passar aqui no biquinho. E na ponta do nariz, né? Na ponta do nariz que dá o efeito. Agora pra finalizar, vou passar um nipidinte. Não, um nipidintezinho. Mas enfim, arrancar só ele aqui. Olha que maravilhoso, gente. Agora eu vou arrumar o meu muco. Meu belíssimo cabelo. Já volto. Arrumei meu belíssimo cabelo. E olha só, gente. Como essa maquiagem ficou incrível. Olha isso. Eu amei, amei, amei demais. Amei o olho. Amei a cintilância, sabe? Eu senti uma coisa natural. Porém, o olho super marcar. Ai, eu amei. Por que eu fiquei tanto tempo sem usar lápis de olho? Me respondam isso. Eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso. E comenta aqui embaixo a sua opinião. Tá bom? Olha, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.